Oi pessoal, muitas pessoas reclamam que a conta de luz está cara, inflação na comida, água, transporte, mas pessoal, a gente tem que ser inteligente e pensar fora da caixa para como combater a inflação. E abaixo desse vídeo, onde está a descrição desse vídeo, tem a experiência onde mostra como criar a sua própria energia elétrica. Eu mesmo testei e funcionou. Oi pessoal, estou gravando esse vídeo no YouTube porque eu assisti um vídeo no YouTube sobre como gerar energia elétrica utilizando imãs ou motozinho. Aqui está. E eu digo, funciona. Isso aqui é um pequeno motozinho. Eu acho que tem imã aqui dentro, não sei. Uns fios de cobre eu estou vendo aqui. Ó. E funciona, ó. Eu vou ter que fechar aqui para provar que funciona. Só um pouquinho. Vamos ver, vamos ver. Vamos fechar aqui. Eu acho que é ser melhor. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Eu acho que tá vendo, ó. Tá vendo. Vamos lá. É gente, eu tive que fechar um pouco a minha janela para provar que funciona. Porque aqui na luz, quem sabe a pessoa não perceba que funciona, né? Porque tem a luz do sol, a luz abençoada do sol, obrigado Deus. Então, tem a luz abençoada do sol, né? Aí tem que ficar um pouco, um pouquinho na escuridão para provar que funciona. Olha, eu até pensei em corda aqui, mas eu acho que o mais eficiente seja uma bateria para... Aí tem o gerador de energia elétrica, a bateria, a energia da bateria, uns planos aqui que eu estou pensando. Então, pessoal, a experiência funcionou. Eu até tentei fazer com o cordinho aqui, mas... Eu até tentei fazer com o cordinho aqui, mas... Por falta de recurso... É, mas por falta de recurso eu não consegui, pessoal. E por que eu estou falando isso? Por causa da inflação da conta de luz. A inflação da conta de luz. Entendeu, pessoal? Oi, pessoal. Muitas pessoas reclamam que a conta de luz está cara. Inflação na comida, água, transporte. Mas, pessoal, a gente tem que ser inteligente e pensar fora da caixa para como combater a inflação. E abaixo desse vídeo, onde está a descrição do vídeo... Abaixo desse vídeo, onde está a descrição desse vídeo, tem a experiência onde mostra como criar a sua própria energia elétrica. Eu mesmo testei e funcionou.